Um acidente entre dois carros resultou na morte de duas irmãs na rodovia PI-130 entre Nazária e Teresina. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 26 de fevereiro. Segundo informações, outras sete pessoas ficaram feridas. De acordo com a polícia militar, no local ocorreu uma colisão frontal entre os dois veículos. Um veículo Renault Logan seguia no sentido Nazária e, ao tentar desviar de um animal na pista, colidiu frontalmente com um veículo Nissan que seguia no sentido Teresina. Com a força do impacto, Maria Lúcia Lacerda Lima, de 60 anos, morreu ainda no local do acidente. Já a irmã dela, Maria dos Reis Lacerda de Souza, foi socorrida com vida e levada para o Hospital de Emergências de Teresina, mas, infelizmente, não resistiu à gravidade dos ferimentos vindo a óbito na unidade hospitalar. Conforme o comandante Fábio, do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, os veículos cruzavam a via em sentido opostos quando um animal atravessou a estrada. Para desviar do animal, um dos carros invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com o outro, provocando o acidente fatal. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a tragédia e prestaram homenagens às duas irmãs. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.